Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelto e esse é o canal Dicas Como Fazer na Sua Casa. Hoje eu vou mostrar para você como que você vai consertar o próprio chuveiro e vou mostrar também o problema que ele deu e o que você vai fazer para consertar o seu chuveiro e não precisar de comprar um novo imediatamente. Ok pessoal? Então, roda a vinheta! Então pessoal, segundo dados da própria CEMIG, o chuveiro é responsável por 30% na sua conta de luz. Então, se tem um equipamento que deve estar em bom funcionamento, sem má contato, limpa aqui os furinhos, você deve limpar com aquela agulhinha de limpar fogão, certo? Você tem um equipamento que deve estar em ótimas condições de funcionamento, é o seu chuveiro, porque 30% da sua conta de luz vem dele. Então, antes de mostrar como que eu vou explicar para vocês aqui como que você vai consertar o seu chuveiro, veja o vídeo aí que eu fiz antes de mandar para o meu pai, meu pai é eletricista, e ele me mandou a dica para consertar o chuveiro e realmente deu certo e é a dica que eu vou estar passando para vocês. Mas veja aí o problema antes de passar a dica. Olha aí para você ver. Aí liga! Aí o problema é esse, o chuveiro está ligado, ele ligou lá na chave, ligou na chave agora. Aí quando fecha aqui, ele continua funcionando. Tá vendo? Pode desligar! Desliga! Tá vendo? Tem que desligar lá na chave geral, porque aqui continua ligado. Então, pessoal, a dica que eu tenho para passar aqui para vocês, ela é muito simples. Então, o chuveiro, né, ele vem montado dessa forma. Então, todo chuveiro vem com essa tampinha aqui, que é uma proteção, certo? Para essa parte elétrica aqui. Então, aqui dentro tem um diafragma. Então, quando ele enche de água, certo? Aqui dentro, o diafragma, que tem uma borrachinha aqui, empurra esses contatos aqui, ó. Vê se dá para fazer para você ver, ó. Vou soprar aqui. Não deu para ver muita coisa, não. Então, aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Tem dois contatos. Esse meu aqui é pequenininho. Então, ele tem dois contatos, ó. Dois contatos. O problema, qual que era? Agora, esses contatos aqui, eles agarraram com o tempo, certo? Eles começam a agarrar. Por causa de banho quente, né? Por causa de banho demorado. Então, eles começam a agarrar. E aí, o que acontece? O seu chuveiro, né, você desliga a água e ele continua ligado. Certo? Por quê? Porque esses contatos aqui, ó. Eles ficaram agarrados. Porque esquentou demais. Então, o que você deve fazer? Você deve ligar novamente a água, certo? Para você conseguir retirar ele com segurança. Você deve ligar novamente a água. E lá no relógio, no padrão de luz, certo? E desligar a chave lá. Geralmente, a chave de 40. A chave de número 40. Então, você deve ir lá e desligar a chave. Para quando você fechar a água, ele não continue ligado e não dê algum curto. Corre risco de queimar resistência. E aí, para você tirar em segurança. Certo? Então, você vai ver no início do vídeo o problema. Então, o que você vai fazer, pessoal? Você vai tirar essa tampa, né, com o uso de uma chave de fenda. Vai localizar aqui esses contatos. Esse contato, quando eles começam a agarrar, provavelmente eles vão estar agarrados e pretos. Meio preto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. E o que você vai fazer? Você vai passar uma lixinha, pessoal. Passar uma lixinha. Você vai lixar. Essa lixa aqui está até meio grossa. Mas pode ser uma lixa. Pode ser uma lixa fina. Você vai passar uma lixinha e lixar aqui esses contatos aqui, onde está agarrando, ó. Onde está agarrando. Então, você lixa. Essa é uma lixinha fina. Tem até um calibrador para isso, mas um pedacinho de arco de serra serve para calibrar aqui, que é a distância. Mas você vai lixar com um pedaço de lixa. Certo? E aí vai resolver o problema. Simplesmente isso. Ele vai parar de agarrar aqui e ficar ligado. Certo? Ele vai parar de ficar ligado direto. E quando você fechar a água, o chuveiro vai desligar. Certo? Então, ele agarra porque esquenta muito esses contatos aqui, ó. Que aqui ele sobe, né? Quando você liga o chuveiro, ó. Ele faz isso, ó. Certo? Ao acionamento aqui. Então, eles costumam agarrar com o uso, com o tempo. Certo? Aí queima a resistência. Então, lixou, pessoal. Montou um minuto aí ligado. Certo? Na água fria, no frio. E aí depois você liga. Certo? Ligo aí normalmente o chuveiro. Mas você deve deixar um minuto aí que é a dica de segurança do fabricante. Ok, pessoal? Então, se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva aí no canal. Deixe aí o seu joinha. Certo? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. E compartilhe esse vídeo também com quem tem problema aí com chuveiro. Então, se está dando esse problema, tem como arrumar, pessoal. Tem como arrumar. E eu estou até... Eu tirei ele aqui. Eu estou até testando o outro ali. Que o outro meu, ele deu problema, o mesmo problema. Eu estou testando ele. Por isso que eu dei para fazer o vídeo aqui. Ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Falou, tchau. Tchau.